Eu poderia, nós poderíamos falar simplesmente da pastora Ludmilla e eu sempre dizia pra ela o seguinte, eu falei assim, eu sei o que é uma paternidade de Deus e eu dizia pra ela assim, não é você quem é o meu pai, mas eu me submeto a unção que opera em você e que me dá um destino, profético. Eu sou filho na fé da Ludmilla, antes mesmo de eu ter conhecido a Ludmilla, desde 1990 na época do coinonia, tá velho né gente? E eu dentro do quarto adorando a Dani, a Deus, ficava ali dentro do quarto adorando a Deus, enfim, passaram-se os anos e Deus me deu o privilégio de poder conhecê-la pessoalmente e caminhar junto. E um dia eu liguei pra ela e falei assim, eu queria tanto conversar um dia com a sua filha, a Dani, e aí ela falou comigo assim, eu falei assim, eu queria gravar um dia com a sua filha, será que ela toparia? Ela demorou dois dias pra me responder. E aí quando ela respondeu, ela falou assim, Deus vai preparar o tempo certo pra vocês dois cantarem juntos. e eis que nós estamos aqui nessa noite porque muitas vezes a gente pensa, como diz uma canção dela mas se Deus está conosco o deserto vale ouro o amargo fica doce na boca dos sonhadores e a última conversa que eu tive com ela eu perguntei pra ela assim, como que estão as meninas? e ela disse fortes como nunca e eu não quero honrar a vida da pastora Ludmila aqui e agora eu quero honrar a sua vida, Dani porque eu sei que humanamente você não teria condições físicas, emocionais pra estar realizando quando não havia uma esperança te chamei olha para o céu queria que você levantasse suas mãos aí onde você está e dissesse assim bem alto profetizando sobre a vida da Dani você é uma profeta que foi gerada no vento da sua mãe pra constituir a vontade de Deus por onde você for nós como igreja te abençoamos e declaramos a paz de Deus que excede todo entendimento que guarda a sua mente e guarda o seu coração sobre a sua vida sobre a vida da Vanessa e sobre a vida da Ana nós como igreja estamos unidos em fé declarando que o legado que o Senhor deixou através da vida da pastora Ludmila continuará através da nossa obediência na terra em nome de Jesus e eu digo pra você, Dani muito obrigado você é humana tem seus momentos de fraqueza e de dor mas o Senhor tem sido a sua força diga comigo Ebenezer até aqui o Senhor nos ajudou te amo obrigado